Música 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 E aí meninos, diz ela lá Música 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 Por isso que me ama Amor, sou esse cara que vocês entendem Sou o remático do cimento Mas você sabe que eu te sancionava Por isso que me ama Amor, sou esse cara que vocês entendem Sou o remático do cimento Mas você sabe que eu Amor, sou esse cara que vocês entendem Exatamente eu lutar jogando No alto e na sua espada Se esse cara comprar bem Estante demais do que eu adoro Atestar desse som e quero aqui O que é isso? E aí Eu não sei! Eu não sei!